Olá Carlinhos, meu nome é Isadora, tenho 11 anos, eu moro aqui na Sete Norte. Na minha casa mora meu pai, minha mãe e meu irmão e meu cachorrinho. Gosto muito de morar aqui, mas em época de chuva é um sofrimento. Meu pai fica preocupado com medo da água invadir a nossa casa. Muitas pessoas aqui já perderam tudo que tinham com a água da chuva. Estou te escrevendo para dizer que ouvir o meu pai falar para minha mãe que ele acredita que nosso sofrimento vai acabar. Pois o Senhor vai ganhar e vai continuar o trabalho que a Dona Cida já começou aqui na Sete Norte. E isso vai acabar de vez com os alagamentos. Carlinhos, não esqueça da gente. Um abraço que o Papai do Céu te abençoe. Amém, Isadora. Não vou esquecer. Várias vezes acordei à noite com o telefonema de alguém em desespero, pois a água estava invadindo sua casa. Tive que sair às pressas para ajudar. Quantas vezes, como vereador, já fiz indicação. Já cobrei pedindo solução. E ninguém encontrou. Agora, Dona Cida começou a resolver. Pode ter certeza, Isadora. A partir de 2021, no nosso governo, você, sua família e todas as outras vão ver esse problema resolvido definitivamente. Obrigado pela confiança. E que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto